Hoje vamos falar sobre o CDB com liquidez diária rendendo 110% do CDI do banco Sofisa Direto. Então vou falar com vocês as particularidades que tem nesse investimento, os detalhes, e também vou fazer simulações, vou mostrar seis valores, quanto que renderia ali aplicados nesse CDB da Sofisa Direto. Também vou mostrar para vocês como é possível novos clientes ganharem R$50 de bônus por fazer uma adesão e um investimento dentro do banco Sofisa, beleza? Então se você tem interesse no CDB da Sofisa Direto rendendo 110% do CDI, veja esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo tanto de investimento, tanto renda fixa, renda variável, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal para você ficar junto com a gente. Então bora no conteúdo. Então a gente vai falar aqui sobre as particularidades do CDB da Sofisa. Vou mostrar depois na tela do meu telefone no final como que vocês fazem para aplicar, tá? Ou também para aplicar para ganhar os R$50, tá? Então vamos lá começar. CDB da Sofisa Direto. O investimento fica como CDB liquidez diária dentro do aplicativo. Vou mostrar isso para vocês. O valor mínimo de aplicação, apenas R$1. O valor máximo não possui informação, então acredito que qualquer valor que você queira aplicar você pode. O resgate, ele tem liquidez diária, ou seja, você aplica hoje, a partir do próximo dia útil, você pode retirar quando você quiser. Esse investimento tem um detalhe que ele só pode ser resgatado em dias úteis. Então um ponto de atenção, tá? Eles deixam isso bem claro dentro do aplicativo. Possui FGC? Sim. Por ser um CDB, você empresta seu dinheiro para a Sofisa e você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, te protegendo em até R$250 mil o seu dinheiro aplicado. O vencimento desse CDB é em 3 anos, tá? Então se você aplica hoje, em 2025, ele vence. Esse vencimento muitas pessoas confundem com resgate, tá? O resgate é quando você pode resgatar. Esse investimento, ele tem resgate de liquidez diária. Quando você precisar, você pode resgatar. O vencimento quer dizer que se você não resolver resgatar e deixar seu dinheiro lá parado, ele em 3 anos se encerra automaticamente e o dinheiro volta para a sua conta com o rendimento do período acumulado. A rentabilidade dele é 110% de CDI e, afinal, quanto que rende. Eu vou mostrar esses valores para vocês, mas antes de mostrar, vou mostrar aqui na tela do meu telefone como que a gente faz a aplicação aqui dentro do Sofisa. Primeiro eu vou mostrar a promoção que vocês podem ganhar R$50, tá? Aqui em DicGan, vocês têm que abrir a conta, tá? Colocando o meu código de indicação. Se você investir em até 30 dias após abrir a conta, R$1.000 em algum investimento que tem um prazo de resgate após dois meses, eu vou mostrar para você qual que vocês podem escolher. Eu ganho R$50 e você ganha R$50. É esse código, eu vou deixar esse código também na descrição, no primeiro comentário fixado. Quando você abrir a conta, ele vai perguntar quem está aí te indicando e você tem que colocar esse código, tá? Então, lembrando que você tem que fazer um investimento de R$1.000 em um CDB, LCI ou LCA, que tem um prazo de resgate de dois meses. Vou mostrar para vocês o investimento, tá? Primeiro esse aqui da aplicação, para vocês ganharem R$50, caso vocês tenham interesse. Eu apliquei nesse aqui, ó. O CDB Max, tá vendo? Esse Max 60, 110% CDI. Então, ele também rende 110% CDI, igual esse aqui, tá? Só que ele só pode resgatar depois de dois meses. Nesse período, você não consegue mexer no seu dinheiro. E já esse que a gente está falando no vídeo, CDB liquidez diário, prazo, liquidez diário, rentabilidade também, 110% CDI. É só você clicar aqui em aplicar, ele vai carregar. E lembrando que o valor mínimo, como hoje é sábado, ele está falando que a minha aplicação só vai ser processada no próximo dia útil. Então, aqui vai até fala, a partir de R$1, eu já consigo aplicar, tá? Então, é bem simples, não tem segredo. Qualquer tipo de dúvida, joga nos comentários que eu auxilio vocês. E vamos aqui, quanto que rende, tá? Essas simulações, de quanto que rende, já estão descontando o imposto de renda que tem sobre o nosso lucro. E também eu estou considerando o prazo de um ano nessa aplicação, mediante o nosso CDI hoje, tá? 13,65% ao ano, com a nossa Selic em 13,75%. Então, vamos lá, R$1.000 depois de um ano, ele viraria ali R$1.123,87, R$2.000, R$2.247,74, R$3.000, R$3.371,61, R$4.000, R$4.495, R$4.495, R$5.000, R$5.619, R$36. E por último, R$10.000,00, virariam R$11.238,73. São valores aproximados, considerando a nossa taxa de CDI hoje, fechou? Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!